Eu nasci em Goiânia, eu vim pra cá em 2007 quando eu tinha 17 anos. A princípio eu não sabia nem questão de documentação, nada, sabe? Só pus na cabeça que queria vir, conhecer outros lugares, então eu vim com essa ideia. Nesses anos todos, a gente vem enfrentando várias dificuldades. Teve momentos que eu pensei em desistir, eu ficava meio com vergonha, meio princípio. Não, eu vou voltar como um perdedor, sabe? Se eu vim pra cá pra vencer e vou desistir, cara. Então foi levando, aí com o passar dos tempos as coisas vão melhorando, né? Isso foi que eu decidi continuar aqui, sabe? Aí eu conheci a minha esposa. Foi o trabalho que eu vou conquistar ela, né? Pela internet, um ano, depois eu conheci ela pessoalmente. Penso em ficar aqui, a gente tem o sonho de comprar nossa casa aqui. E a gente quer criar nossos filhos aqui e o futuro é Londres. Nessa casa nós moramos há pouco tempo. São cinco pessoas. Eu, minha esposa, minha sogra, meu cunhado e meu irmão. Nós dividimos no aluguel as quatro pessoas, que são quatro adultos. Então acaba ficando mais fácil, né? De poder morar numa casa dessas. Hoje eu tenho uma câmera que eu ponho no capacete, onde eu gravo o dia a dia de trabalho meu. E hoje, né, pareceu uns pão de queijo pra nós fazermos a entrega aí. E vamos chegar lá, acho que é um pão de queijo quentinho ainda. Que bom, que delícia! Tchau!